O Kuki é esse cachorrinho brincalhão da raça Shih Tzu. Há 12 anos, ele divide os melhores momentos na vida da Gesiele. Ela ganhou o cachorrinho de presente ainda filhotinho, quando morava em Portugal. Desde então, se tornaram inseparáveis. Em 2015, Gesiele voltou a morar no Brasil e, claro, o Kuki veio junto. Mas há alguns meses, ela decidiu voltar a morar em Lisboa. Só que desta vez, não conseguiu embarcar o animalzinho. É muito doloroso, porque já tem tanto tempo que eu estou com ele. E ele faz parte do meu dia 24 horas. Segundo as atuais regras de embarque das companhias aéreas, Kuki é grande para ir numa caixa de transporte dentro da cabine, onde podem viajar animais com até 7 quilos. E ele também não pode ir no porão da aeronave, por causa de uma característica da raça que tem focinho curto e sofre com a pressão e temperatura dentro do avião. Ele vai sentir falta de ar no porão, por ele ser braxefálico. Braxefálico e ele tem o narizinho curto e parece que ele não suporta a temperatura, né? Nem muito frio e nem muito quente. Angustiada e sentindo muito a falta do cachorrinho, Gesiele disse que chegou a tentar comprar uma passagem extra que custa em torno de 3 mil reais para levar o Kuki numa poltrona exclusiva para ele, numa caixa maior. Eu já propus pagar uma passagem integral para ele, né? Como se fosse um ser humano. E pôr ele na poltrona, ou dentro de uma casinha maior, só que dentro da poltrona e vim acompanhado com essa conhecida minha que vem. Só que nem isso pode fazer. Nós ouvimos um advogado especialista em direito aeronáutico. Ele acompanhou o relato de Gesiele e explicou que em casos onde o cãozinho tem papel terapêutico, as empresas são obrigadas a autorizar o embarque. Ela é uma pessoa que tem uma dependência muito grande do animal. Se esse animal for qualificado como um animal terapêutico, tal como um animal de assistência, como se chama em Portugal, ele pode embarcar na aeronave com a proprietária e às vezes até mesmo sem a necessidade do Kenel, que seria a gaiolinha dele. Outra saída seria pagar mais caro para que o Kuki fosse transportado como carga viva e cercado de uma série de cuidados extras. Obviamente que quando você despacha como carga, você tem seguros, você também tem outros tipos de atestados que o cachorro precisa ter. Ele vai ter um cuidado, vai ter um acompanhamento e talvez isso aí fique um pouco mais caro, sim. Mas qual é o preço do amor que você tem pelo bichinho, é o tanto que você precisa dele. Gesiele não perdeu as esperanças e pretende tentar de tudo para ter o Kuki ao lado dela novamente.